Tanto riso Oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Alequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tavazinho um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Alequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tavazinho um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou Eu sou aquele que errou Hoje é carnaval Hoje é carnaval Mais de mil palhaços no salão Mais de mil palhaços no salão Alequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso Oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Alequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão